Música Boa tarde a você que sintoniza a TV Canção Nova Bem vindo ao nosso canto, nosso chão Um programa 100% nordestino Esse programa foi pensado pra você nordestino que está longe Fora do seu canto e do seu chão pra matar a saudade Mas claro, foi feito também pra mostrar a beleza O encanto do nordeste e do nordestino Mas eu vou parar de conversa porque a temporada Bahia continua E agora nós vamos de música Música Alô, alô, juventude Nos casadinhos de japa E de jota e ação Ah, apaixonada por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Música Por mais que se apaixone e queira ser correto Aparentemente santo faz tudo certo Por mais que seja romântico para namorar Puxe a cadeira e abra a porta pra ela entrar Devo ter um pedido de flores carinhoso e fiel Tá faltando alguma coisa que não tá na terra Pode procurar no céu Ah, apaixonada por ela Deixei a minha vida e fui viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Ah, apaixonada por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá na frente da tua paz Tem algo errado no teu coração Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá roubando a tua paz Tem algo errado no teu coração Eu já vi esse filme e acabou em solidão Vem que vem! Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua coração Se ela tá na frente da tua paz Tem algo errado no teu coração Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente de tua oração Se ela tá roubando a tua paz Tem algo errado no teu coração Eu já vi esse filme e acabou em santão E o nosso canto Nosso Chão mostra hoje esse fenômeno que acontece lá em Anguera, que é a experiência pessoal de cada um. E Nossa Senhora é o nosso exemplo de fé. O Catecismo da Igreja Católica diz que ela é feliz porque acreditou. E como que anda a sua fé? Está firme? Está vacilante? Então o meu conselho é olhe para a Virgem Maria, porque com certeza ela é o nosso exemplo maior. O Marcelo esteve lá e conversou com o povo e escutou a experiência de cada um. Confere aí. É isso aí minha gente, toda a equipe do nosso canto Nosso Chão veio até a segunda maior cidade do estado da Bahia, conhecida como a Princesa do Sertão, nome dado pelo escritor Rui Barbosa. Mas o que Feira de Santana tem? Além de ter como padroeira Santa Ana, é também um lugar maravilhoso para se visitar. Existe uma abóbora gigante no meio da cidade. Você também encontra a Feira Guai. O que é a Feira Guai? Bom, você que é um comprador de plantão, você encontra de tudo aqui. De tudo e mais um pouco. Um casarão neoclássico maravilhoso do Barão de Frois da Mota. E também você pode, que gosta de observar as estrelas, aqui existe um observatório maravilhoso, o Observatório de Antares. Assim como também o Museu do Sertão. E para quem gosta de culinária, dizem por aí que o bode daqui é maravilhoso. Mas também existe um povo de muita fé, de uma religiosidade muito expressiva. E é isso que o nosso canto Nosso Chão quer mostrar para você nesse lugar maravilhoso. Vamos com a gente? Que coisa mais linda, minha gente! Eu quero dizer que nessas idas e vindas, nessas viagens do nosso canto Nosso Chão, a gente aprende muito sobre fé, né minha gente? Coisa mais linda, a fé do povo nordestino que não deixa de acreditar. E a nossa equipe foi para uma cidade, perto de Feira de Santana, Anguera, e conhecemos um povo que vive uma fé impressionante. Confere aí! Estamos aqui em Anguera, uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Feira de Santana, na Bahia. Nós viemos até aqui para levar para você todo esse fenômeno das mensagens e aparição de Nossa Senhora nesse lugar. Queremos mostrar a você toda essa devoção popular, essa fé popular de um povo que ama tanto a Virgem Maria. E aqui, minha gente, Anguera, um lugar de peregrinação. Pessoas que já vêm aqui há muito tempo, já conhecem essa história de 30 anos, mas também pessoas que estão vindo pela primeira vez. Encontrei aqui e agora eles vão falar com a gente. Como vocês conheceram esses lugares? Primeiro pode dizer o nome de vocês para quem está em casa, para as pessoas conhecerem o que faz. Mas como ficaram sabendo dos fenômenos que acontecem aqui? Através das minhas amizades com os amigos, dos companheiros da igreja, dos irmãos da igreja. Eu sou dono de casa, sirvo da igreja há muitos anos também. E esse tempo todo eu fiquei muito apaixonada, me arrepiou. Fiquei muito apaixonada e a primeira vez que eu vim fiquei emocionada hoje aqui. Muito, gostei muito, muito, bastante. Eu me chamo Genilso de Valente. Através de amigos e dos movimentos da igreja, a gente ficou sempre sabendo, ansiedade com os livros. E as histórias de Pedro a gente acompanha pelo Face. E estamos sempre com ansiedade, nós há e nós há. E sempre mudando para o ano, nós há e para o ano, nós há. Esse ano nós há e fica para o ano, esse ano nós há e fica para o próximo. E graças a Deus estamos aqui, cumprindo, matando nossas ansiedades, nossos desejos. Muito satisfeito, superou minhas expectativas, estou muito satisfeito e grato a Deus por tudo. E o que Nossa Senhora representa para vocês? Nossa Senhora é a nossa mãe, é a mãe do mundo, a protetora. Inclusive eu tenho ela como a madrinha de meu casamento, a madrinha de meus filhos, a minha protetora. A Nossa Senhora, para mim é tudo. Eu acho que Cristo não vai ficar com ciúme, mas eu sou também um filho dele. Um irmão dele e um filho de Nossa Senhora. Essa Senhora é a madrinha de minha filha, que quase esteve morrendo. A gente prometeu que dava a Maria a ela para batizar essa Senhora. Meu nome é Delivalda. Eu devo muito grato a essa Senhora e já gostei muitas bênçãos, muitas bênçãos, graças a Deus. A presença de Maria na minha vida já agiu várias vezes. Eu, em 2009, em 2010, tive um problema de depressão. Foi com a devoção à Nossa Senhora que me libertei deste mal. Recentemente eu fiz um exame das carótidas, no ano de 2016, foi comprovada que estava mais de 50% comprometida. Ou seja, teria que tomar um medicamento para adumentar e se continuar, teria que fazer o cateterismo. De lá para cá, com muita oração, muita reza do terço. E no mês de outubro, fiz um novo exame e recebi um presente de Deus de Nossa Senhora. Nada. 100% ótima minhas carótidas. Em relação aqui, nessa fazenda, Nossa Senhora de Anguela, a igreja particular, ela sempre tem uma questão de prudência. Desde a época dos outros bispos, como agora o nosso pastor, D. Zanoni. Mas a gente vê sempre sinais de fé do povo. Sou testemunho aqui, várias vezes que eu venho aqui, muitas caravanas que vêm de vários estados, várias cidades aqui da Bahia, até fora do país também. E as confissões. Quantas pessoas procuram as confissões? É um momento de muita devoção mariana, de muita piedade, que leva as pessoas a seguir mais a Deus e a Nossa Senhora. Então a devoção de Anguela, como eu disse, traz algo também especial. Que é essa questão da oração, da confissão, do movimento, da piedade. Agora cabe a igreja que toma as decisões, questão de prudência, ver nesse período de tantos anos, o que é que pode ser realmente determinado. Isso não cabe a mim, que eu sou apenas um sacerdote, mas tem uma comissão, juntamente com o arcebispo D. Zanoni, que pode realmente afirmar com mais clareza, mais fidelidade. E há quase 11 anos, eu conheci Anguela. E quando eu aqui cheguei, houve uma mudança na minha vida muito grande. Eu, vamos dizer assim, eu era uma mulher do mundo. E aqui se deu a minha conversão. Foi aqui que eu encontrei Nossa Senhora. E aqui eu tive uma intuição de que havia uma necessidade de criar um grupo de apoio ao vidente de Nossa Senhora Pedro Regis. No pé aqui da cruz, eu tive essa intuição. E esse grupo foi criado no ano de 2008. E hoje já se encontra com 1.800 membros. E hoje aqui, neste momento, estamos fazendo o sexto encontro nacional. 62 cidades compareceram aqui hoje. Cidades onde há o grupo do exército de Nossa Senhora de Anguela. Foi eu ver um milagre acontecer na minha vizinha. Eu, num momento bem difícil da minha vida, que eu estava para me separar, do meu marido. E eu vi acontecer um milagre. A vizinha que estava com a filha no hospital para abortar o bebê, porque o mioma, ela engravidou com o mioma. E o mioma crescia mais do que o bebê. E nós rezamos, nesta mesma noite, que a pessoa chegou lá falando de Anguera. No dia seguinte, o milagre. Não precisou de cirurgia. A menina parou de gritar com dores. A Yolanda. E, a partir daí, eu vi o milagre acontecer. A menina não precisou da cirurgia, de matar o bebê. Então, eu digo, se ela conseguiu a graça, eu também vou. Aí, vim com meus filhos, pequenininhos ainda. E aqui, eu entreguei a Nossa Senhora aos pés da cruz, minha parte de mãe e de esposa. E o milagre aconteceu. Deus transformou as nossas vidas. Meu marido, glória a Deus, hoje é um bom esposo, já faz 23 anos. E nos levou para a vida de consagrado. Mudou completamente. Eu digo que Deus deu uma virada de 180 graus em nossas vidas. Tirou a gente daquela vida do terror que nós estávamos. E trouxe a gente para uma vida totalmente de paz e tranquilidade, como consagrados. E hoje, eu faço peregrinações. Uma coisa que eu vejo assim, que é providência de Deus. Eu estou cada dia mais perdendo a visão. Tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Quase não enxergo mais nada. Mas, desde 2011, eu comecei a fazer peregrinações para cá. Então, humanamente, impossível uma pessoa que não consegue quase mais nada. Dá um passo só, porque quase não enxerga mais nada. E loto constantemente ônibus, van. Eu sou um milagre. E eu disse, mas por que não está enxergando? Deus sabe o porquê. Se eu estivesse enxergando, talvez não tivesse essa missão. Então, tudo contribui para o bem do esquema de Deus. Cada vez que eu venho aqui, olha, novas graças. Não venho em busca de interesse. Mas, cada vez que eu venho em missão, eu vejo novas graças, novas bênçãos acontecendo em minha vida e na minha família. Eu e minha família somos o milagre de Nossa Senhora de Aguera. Já frequento esse lugar há 20 anos. E o que mais me chama a atenção aqui é a conversão das pessoas. O meu testemunho é esse, porque antes de conhecer a Anguera, eu era uma pessoa. E depois de Anguera, a minha vida mudou totalmente. Realmente, no caminho da conversão, mas, assim, sempre um apelo, uma busca muito forte de conversão, de mudança de vida o tempo inteiro. Isso eu encontrei aqui. E nessa visita à Anguera, encontramos o padre Gabriel Vilaverde, esse jovem sacerdote apaixonado pela Virgem Maria, e que também é sanfoneiro. E quando eu chegava aqui em Anguera, Nossa Senhora dizia Acreditais firmemente no Evangelho do meu filho Jesus. E se Nossa Senhora manda acreditar, eu acredito piamente no que está escrito na Bíblia. Eu já estava no seminário, e aí comprei o instrumento, e comecei a pesquisar na internet, né? E aí descobri um senhor do Rio Grande do Sul que ensinava através de um canal no YouTube. E aí fui olhando, assistindo, e consegui aprender alguma coisa. Na verdade, tudo aquilo que é lícito para a evangelização, nós devemos fazer uso, né? E a música é uma dessas coisas. Não é à toa que já no Antigo Testamento as pessoas cantavam os salmos. Ou seja, os salmos eram músicas, eram hinos, e as pessoas entoavam para o louvor de Deus. Então a Igreja Católica, a Igreja de Jesus, continua com esta dinâmica da música. Claro que o canto gregoriano é o principal da liturgia católica, da nossa fé, mas aí nós podemos usar também outros instrumentos, né? Como eu uso o acordeon, o violão, o teclado, a depender do momento que for preciso. E as pessoas acham muito curioso, né? Um padre que toca sanfona não é uma coisa comum. Então, quando se fala assim, o padre que toca sanfona vai para algum lugar, aí até mesmo aqueles que não são de igreja vão por curiosidade. E chegando lá, esquecem o padre da sanfona e conhecem Jesus, através da música. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de Clemência, de Estrelas Coroada, Voz acima dos anjos, sois purificada, De Deus a mão direita, estar de ouro ornada, Por vós, Mãe de Graça, mereçamos ver A Deus nas alturas, com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes, E seguro o porto para os navegantes, Estrela do mar, é saúde certa, É porta que estás, para o céu aberta. E por aí vai. Quero deixar aqui uma benção especial Para todos vocês que assistem a TV Canção Nova, Este grande meio de comunicação, O meio que o Espírito Santo inspirou ao Padre Jonas Para levar o Evangelho a todas as gentes, a todos os povos, Que vocês possam também ajudar a este sistema de comunicação, Através da sua colaboração, através da sua ajuda, E nunca se esqueça de rezar por toda a equipe da TV Canção Nova, Para que continuem fiel ao Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O povo de Deus veio aqui, neste lugar, O povo de Deus veio a Anguera para rezar, O povo de Deus veio aqui, neste lugar, O povo de Deus veio a Anguera para rezar, O povo de Deus que ama a Maria veio aqui, Pois todos sabem que ela aparece neste lugar, Não tem que segure este povo de Deus quando quer rezar, Reune a Maria diante de Deus para suplicar. Que bonita essa devoção ao povo, esse amor pela Virgem Maria, Que é uma experiência pessoal de cada um, né minha gente? E é para isso que a Canção Nova existe, viu? A Canção Nova existe para levar o nome de Jesus, Para tornar ele mais conhecido e mais amado. E claro, também para ajudar nessa devoção a Mariana, Porque o Padre Jonas sempre fala, Aqui na Canção Nova, foi ela quem tudo fez. Qual é a tua experiência com Nossa Senhora? Talvez você tenha dificuldade com a tua mãe aqui na Terra, E consequentemente você tenha dificuldade com Nossa Senhora. Talvez você ainda não aceitou ela como mãe. Meu filho, não queira ser órfão não. Nossa Senhora está de braços abertos te esperando. Quer dizer que eu tinha essa dificuldade com Nossa Senhora, E um dia eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. E eu lembro que eu falava assim, Jesus, manda alguém para me defender. Mande alguém para me defender. Era a minha única oração, eu estava sendo caluniada. E foi um momento muito difícil. E é engraçado que eu lembro que quando eu cheguei do trabalho, O porteiro entregou algumas duplicatas, Alguns documentos que o Correio trouxe. E entre esses documentos tinha a revista da Canção Nova. E quando eu abri a revista da Canção Nova, Ela tinha mandado para todos os sócios fiéis um livrinho. E sabe qual era o nome do livro? Nossa Senhora da Defesa. Aí eu lembrei da minha experiência. Jesus, manda alguém para me defender. Foi ela naquele momento que me defendeu. Que veio em meu auxílio. Eu não sei qual é a situação hoje que você precisa clamar Nossa Senhora. O título você pode escolher. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ela quer te acolher nesse dia. Ela quer acolher as suas dores e quer interceder por você. Infelizmente, gente, o primeiro bloco já terminou. Mas daqui a pouco tem muito mais da temporada Bahia. Um breve intervalo e eu espero você. Voltamos com o nosso canto Nosso Chão Nova temporada. Já passamos pela capital baiana, Salvador, Paulo Afonso. E hoje nós estamos em Anguera. Uma cidade que acontece um verdadeiro fenômeno de fé. E a nossa equipe bateu um papo com Pedro Regis. Que é um rapaz que sempre foi católico. E que faz essa experiência forte com Nossa Senhora. Confere aí. E aqui, minha gente, em Anguera, eu estou com Pedro Regis. Ele que é considerado esse confidente de Nossa Senhora.